Bom dia, senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião presencial da consulta pública número 7 de 2018. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa consulta pública, que tem como objetivo obter subsídios para o conceito de leilão de eficiência energética e o conjunto de metodologias e premissas utilizados na análise de impacto regulatório do projeto piloto a ser realizado em Roraima. Convido a todos os presentes para a imposição de respeito. Ouvimos ao Hino Nacional. 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 A mesa diretora desta reunião presencial é composta pelos seguintes membros, por mim, Thiago de Barros Correia, diretor da ANEL e presidente dessa sessão presencial. Ailson de Souza Barbosa, superintendente de pesquisa em desenvolvimento e eficiência energética da ANEL. E pelo Fernando Miranda, secretário da ANEL, secretário da ANEL, e pelo Fernando Miranda, secretário da ANEL. Essa reunião obedecerá aos seguintes, que é especialista da ANEL, 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 que é especialista da SRM. E, então, a gente vai abrir para a manifestação dos expositores, limitadas a cinco minutos para cada intervenção. Terminadas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno de expositores para a complementação de suas manifestações ou a participação de demais participantes não inscritos previamente. O encerramento está previsto para o meio-dia de hoje. Então, antes de convidar o Márcio Vinícius, só fazer um pequeno comentário. A gente faz um processo de consulta de audiência pública com o objetivo de engajamento. E aí eu queria destacar a riqueza do processo feito nessa consulta pública. Porque não se trata apenas de um momento em que a gente ouve. O objetivo do engajamento é envolvê-los. E, nesse processo, foram realizados cinco workshops, um pouco na lógica até de grupo focal, em que a gente teve a oportunidade de fazer uma interação bastante rica. Aprendemos muito. Temos certeza que, ao final da audiência pública, o resultado já vai ser bem melhor da nossa proposta. Mas é, principalmente, o que eu gostaria é de convidá-los para fazer parte do processo. As senhoras e senhores são parte da solução. E, quando a gente busca o engajamento, não é uma participação na reunião. Por favor, abracem esse projeto. É um projeto bonito. A gente vai conseguir fazer com aquele deslanche, sem contar com a colaboração e engajamento de vocês. Então, Márcio, vamos lá? Bom dia a todos. Meu nome é Márcio Alcântara, eu trabalho na Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética. E estou na equipe que desenvolveu esse projeto. Então, eu vou apresentar a maior parte técnica envolvendo a metodologia que foi criada para esse leilão. Bem, antes disso, vamos falar sobre o Programa de Eficiência Energética da NEO. Com a criação da Lei 9.991 de 2000, que obrigou as empresas a investirem em projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética, em especial 0,5% da ROL, da Receita Operacional Líquida, em projetos de eficiência energética, a gente começou a ter um grande volume de projetos investidos nessa área de eficiência energética no Brasil. Já existiam, já existem outros programas de eficiência energética no Brasil, na área de combustíveis, por exemplo, e que também investem em eficiência energética. O programa, essa lei em especial, foi criada para o setor elétrico. A partir daí, a ANEEL foi desenvolvendo diversas regulamentações para tratar do tema, e até mesmo antes da lei, nos primeiros contratos de concessão, já existia um incentivo para investimentos em eficiência energética. Então, até 2008, existia uma carteira de projetos que era enviada, e após 2008, nós começamos a receber projetos em livre demanda, o que aumentou consideravelmente o número de projetos, mas também aumentou o investimento em cada projeto. A partir de então, inclusive, tivemos um grande foco na medição e verificação, para que os resultados desses projetos tivessem uma validação internacional, que foi quando foi adotado o Protocolo Internacional de Medição e Verificação. E a partir de 2013, com o PROPE, nós introduzimos a chamada pública de projetos de eficiência energética. Em 2016, nós passamos a ter uma nova lei, a 13.280, que tirou aquele empecilho que existia de obrigar a investir 60% do recurso em baixa renda, e passou a ter, então, uma maior liberdade das empresas no gasto desse recurso de eficiência energética. E, a partir de então, no novo planejamento estratégico da ANEL, está sendo proposto uma forma de repensar o modelo do setor elétrico brasileiro, incluindo a possibilidade de atendimento do mercado através da eficiência energética. E essa é a inovação que esse leilão tenta introduzir, através de um teste de um piloto que vai ser feito em Roraima. Pois bem, quais são os benefícios da eficiência energética? Primeiro, o uso racional das fontes de energia, o mesmo nível de conforto com o menor gasto. Sempre que eu leio essa frase, eu lembro que, por exemplo, no Japão, todo ano, todas as empresas são obrigadas a serem 1% mais eficientes, mantendo o mesmo nível de conforto ou de produtividade. Então, já é uma cultura lá, uma busca contínua pela eficiência. Uma consequência direta é a redução das emissões de CO2, que, inclusive, pode ajudar o Brasil nos compromissos que ele estabeleceu internacionalmente. Uma melhoria da qualidade do serviço de distribuição, tendo em vista que você pode postergar investimentos na distribuição ou atender a mesma carga com menos energia. A postergação da expansão da própria rede e a redução das perdas de energia. Se eu estou fazendo uma eficiência local, essa energia não é transmitida e as perdas são reduzidas. Bem, e quais são os prós e os contras da distribuidora para a execução de projetos de eficiência energética? Então, uma balança que a gente tem, onde a perda de mercado da distribuidora e a ineficiência sistêmica podem pesar mais do que a redução do furto e da inadimplência e os ganhos reputacionais que essa empresa tem. A gente sabe que existe dentro do programa alguma resistência quanto a investimentos em eficiência energética por parte das distribuidoras. Não são todas, pelo contrário, existem algumas que abraçam a ideia e fazem lindos projetos. Mas, como sempre, o regulador e as distribuidoras competem para incentivar a eficiência energética. Talvez pelo modelo de remuneração da distribuidora, que é um caso também a ser repensado. Bem, referente ao programa de eficiência energética, eu trago para vocês alguns números. Desde 2008 foram investidos aproximadamente 4 bilhões de reais em valor de projetos. Sendo que disso, o compulsório é meio bilhão e o valor represado hoje, devido principalmente a correções pela SELIC, é de 1,7 bilhões. Mas você vê que o volume de investimento é bastante significativo e isso tem um impacto em termos de economia de energia. Bem, quais foram então as alternativas que nós consideramos na análise de impacto regulatório para que você incentivasse a introdução da eficiência energética como mecanismo de mercado? Uma possibilidade seria forçar as distribuidoras a gastar o que elas já se comprometeu a gastar de forma mais rápida e melhor. Outra possibilidade analisada seria redefinir o modelo de negócio da distribuidora. Aí isso impactaria não só a eficiência energética, mas diversos outros mecanismos. Uma terceira possibilidade é criar uma solução de mercado e uma quarta, manter do jeito que está. Então, a alternativa escolhida foi justamente criar um mecanismo de mercado específico para a eficiência energética, que é o caso de se adotar um leilão para a eficiência energética. Em termos mundiais, os leilões de eficiência energética já acontecem em quatro países. Nos Estados Unidos, em diversas concessões. No Reino Unido, na Alemanha e em Portugal. Eu não vou trazer aqui o detalhamento de cada um desses programas, mas o importante dessa mensagem é que a partir de agora no Brasil também vai existir isso, sendo que o piloto nós vamos começar por Roraima. Bem, como é que seria então um modelo desse mecanismo de eficiência energética, do leilão? Aqui está um passo a passo. A Agência Nacional de Energia Elétrica desenha o leilão, definindo os montantes de consumo a serem reduzidos e por quanto tempo isso duraria. O empreendedor que passa a ser o novo agente de redução de consumo, ele dá um lance no leilão, a partir de uma carteira que ele estruturou de projetos. O consumidor beneficiado, ele aceita desse ARC ou compra equipamentos com desconto, ou aceita também mudar o seu comportamento de consumo. A distribuidora local, onde os projetos estão acontecendo, ela vai faturar cada unidade consumidora que está participando do projeto, provando aquela redução do consumo. Aqui está o grande segredo desse leilão, que é a questão da medição e verificação, que eu vou detalhar mais à frente, e em termos de onde viria o recurso para esse projeto em especial do piloto em Roraima, a ideia é que seja criado um grupo de empresas interessadas em financiar o projeto dentro do Programa de Eficiência Energética, que seria então os responsáveis por pagar esse ARC. Bem, é importante lembrar que na nossa regulamentação atual, não é permitido que um investimento seja feito fora da própria área de concessão. Mas para esse caso em especial, a gente vai fazer um projeto prioritário de eficiência energética que quebraria essa regra. Quais seriam então os tipos de projetos que nós vislumbramos como investimento? Para esse caso, nós elencamos alguns usos finais, que seria a troca de lâmpadas, a troca de geladeiras, a troca de aparelho de ar-condicionado, que naquela região do piloto é muito importante. a possibilidade da introdução de mudanças de hábitos dos consumidores, aí o agente de redução de consumo pode fazer diversos meios para que isso aconteça, a troca da iluminação pública por iluminação LED, o retrofit de grandes consumidores e até mesmo a possibilidade da geração distribuída. E como é que você então passaria a fazer a medição e verificação para esses casos? Bem, para a iluminação pública, seriam adotados apenas os dados de placa dos equipamentos que estão sendo retirados e dos equipamentos que estão sendo adicionados. Essa diferença da potência trocada, você conseguiria calcular a economia de energia e isso se manteria por todo o tempo do contrato com o agente de redução de consumo. Para grandes consumidores, onde você tem uma troca de um equipamento mais específico, você faria uma medição logo após essa troca, utilizando a opção B do Protocolo Internacional de Medição e Verificação, e aquele consumo reduzido seria o consumo adotado pelo programa, pelo tempo de contrato com o agente de redução de consumo. Se acontecer qualquer variação durante o tempo de contrato, aí é uma negociação entre as partes para que aquele valor seja mantido. Quanto a todos os outros usos finais, nós introduzimos uma ferramenta de larga escala para fazer a apuração dessa economia de energia, que seria o ensaio controlado aleatório, RCT, que é uma sigla do inglês Random Control Trial. Como é que isso aconteceria? Bem, você teria na área de concessão que está sendo beneficiada pelo projeto, todas as unidades consumidoras poderiam fazer parte do projeto, mas não são todas que vão ser escolhidas. O agente de redução de consumo, ele vai poder escolher aquelas unidades consumidoras que vão passar pelas ações de eficiência energética, até porque ele tem que levantar esse potencial em termos de quais seriam os locais mais benéficos para que ele tenha isso, com menor custo. Então, dentro da área de concessão, as unidades consumidoras seriam divididas em grupo de tratamento e grupo de controle. Lembrando que essa separação também acontecia de forma estratificada, por faixas de consumo. A partir daí, aqueles consumidores que fazem parte do grupo de tratamento, eles são faturados mensalmente, já com um novo valor de consumo reduzido, e o grupo de controle que não passa pelas ações de eficiência energética, ele também tem seu consumo monitorado, e a partir dele, eu faço a correção da curva de base do grupo de tratamento. E a diferença entre essas curvas, eu consigo medir a economia de energia. Para que isso fique mais claro, talvez assim de primeira não dá para entender, nós trouxemos aqui alguns gráficos que auxiliam esse entendimento. Bem, esse é um gráfico que compara a unidade consumidora que passou pela ação de eficiência energética com o seu próprio histórico. Então, 12 meses antes do projeto, é feito um levantamento da curva de consumo desse consumidor, que é a linha azul, e após a introdução das ações de eficiência energética, esse consumo continua sendo monitorado. Só que a curva dos 12 meses anteriores ao projeto, passa a ser essa curva pontilhada preta, como sendo a curva de base do projeto para você medir a redução de consumo. Então, se você fizer apenas essa diferença de uma curva para outra, você tem a área rachurada verde, que seria a economia de energia. Mas isso levaria o agente de redução de consumo a ter alguns riscos envolvendo esse consumidor, como questões que ele não controla, temperatura, variáveis de mercado. Então, para que isso fosse refletido no histórico da curva de base, nós criamos um outro mecanismo, que é o quê? Eu pego todos os consumidores que não passaram pela ação de eficiência energética, que é o grupo de controle, pego o histórico dele antes e depois da data em que aconteceram as ações de eficiência energética no grupo de tratamento e construo uma curva de base. Então, você observa que a curva de consumo desse consumidor do grupo de controle é a curva azul também. E, em especial, 12 meses depois, essa curva aumentou em relação ao próprio histórico desse consumidor. Então, você tem aí os percentuais de aumento para cada mês de consumo. Então, construindo essa curva de baixo, dos percentuais de aumento, eu aplico essa correção percentual na curva do consumidor que está no grupo de tratamento, construindo, então, essa curva vermelha ou laranja, dependendo do que você enxerga, e passa a ter uma correção de quanto é que seria a real redução do consumo dessa unidade consumidora, criando, então, essa nova área verde rachurada. Esse daí seria, enfim, a redução de consumo obtida pelo agente de redução de consumo. E, suposto, eu faço essa simulação para cinco anos, que é o tempo previsto, que a gente está colocando na nota técnica, para a duração do contrato. Então, você observa que a linha pontilhada preta é o histórico do consumidor 12 meses antes das ações, a linha azul sempre foi o consumo realmente medido, e a linha vermelha é a nova linha de base, que é construída a partir do grupo de controle. Quem seriam, então, os interessados em participar, em se tornar um agente de redução de consumo? Nós levantamos aqui algumas possibilidades, que seriam as próprias ESCOS que hoje já fazem os projetos de eficiência energética, seja dentro do programa da ANEL ou fora do programa da ANEL, observando que agora, como ele vai virar um agente regulado, ele não vai simplesmente fazer a eficiência energética e abandonar o projeto. Ele vai ter que fazer um follow-up disso por cinco anos, que é o tempo de duração do contrato, verificando se mês a mês está acontecendo aquela redução. Nós sabemos também que algumas distribuidoras possuem em suas holdings empresas que fazem esse serviço de redução de consumo, das próprias distribuidoras, grandes instaladores de geração distribuída, sendo que essa é uma possibilidade para reduzir o consumo, grandes consumidores que se auto-reduziriam a sua própria carga pelo tempo de duração do contrato, grandes varejistas que vendem aqueles equipamentos de uso final, que talvez também estariam interessados em participar, e até mesmo os fornecedores desses varejistas. A ideia é que seja criada uma sociedade de propósito específico para cada agente de regulação de consumo, consequentemente você consegue ter um consórcio entre esses interessados. Bem, isso posto, nós pensamos em fazer o projeto piloto em Roraima. Eu vou apresentar para vocês então algumas características referentes a essa área onde acontecerá o projeto. 85% da energia é suprida pela Venezuela. Esse suprimento é instável, sujeito a interrupções frequentes. O custo marginal de geração lá, devido a ser um sistema isolado, é da ordem de R$ 1.200 por megawatt hora. E a previsão de que isso seja conectado ao sistema interligado nacional é de 10 anos ou mais. Isso gera um subsídio marginal na CCC da ordem de R$ 995 por megawatt hora. Ou seja, e além disso você tem a ausência de reservas girantes. Ou seja, a localidade é a mais atrativa do Brasil em termos de preço, teto para o leilão de eficiência energética. A ideia posteriormente é que outros pilotos sejam realizados em outras regiões para que outras variáveis sejam avaliadas. Quais são as características da demanda dessa área? Bem, 99% está em baixa tensão, sendo que o número de unidades consumidoras é da ordem de 150 mil unidades. 52% do consumo dessa região é residencial. A média por residência é da ordem de 320 kWh por mês, sendo que o principal protagonista desse consumo é o ar-condicionado. Ou o antagonista, como vocês queiram enxergar. E a gente ainda sabe que 12% das unidades consumidoras comerciais, elas representam 70% do consumo dessa faixa de consumo, das unidades comerciais. Então, esse aí também é um outro grande potencial que o agente de redução de consumo pode explorar. Conclusão, o projeto vai tender a se focar, no nosso entendimento, em residências e comércios, de médio porte. Porque lá não tem grandes indústrias, tem dois shoppings ou três, se eu não me engano, e isso, consequentemente, não representa o potencial que a gente quer reduzir. Em termos de cenário, nós traçamos três possibilidades. Um cenário conservador, um moderado e um agressivo. Sendo que, nas diversas faixas de consumo, nas diversas tipologias, um megawatt médio seria, para o caso conservador, em termos de redução, para o caso moderado, da ordem de 3,4 megawatts médios, e para o caso agressivo, 7,58. Levando em conta todas essas possibilidades. Residencial, comercial, iluminação pública, geração distribuída e o setor público. E nós sabemos que o crescimento previsto para 2018 em Roraima é da ordem de 7,35 megawatts médios. Então, colocando em cima disso os três cenários, mesmo se nós adotássemos um cenário agressivo, nós atenderíamos a esse crescimento como um todo. Ou seja, o projeto não vai tirar da distribuidora local o mercado. Ele vai tirar o potencial de mercado. Mas isso vai ser neutralizado, vocês vão ver mais para frente na apresentação, como é que isso vai ser neutralizado. Então, a nossa proposta é que o montante para o projeto piloto, em termos de leilão, é que seja um leilão dividido em lotes, onde o total alcance 4 megawatts médios. Sendo que, para um lote, a gente está prevendo lotes de meio megawatt médio, um lote de meio megawatt médio significa que você teria que trocar, colocar 256 painéis solares em comércios de médio porte, médio para grande porte, ou fazer a instalação em 439 unidades consumidoras de alto padrão, ou você faria a troca de 1.201 aparelhos de ar-condicionado de grande para médio porte, ou trocaria 2.028 pontos de iluminação pública, e assim sucessivamente. Até mesmo a gente identificou, para alguns usos finais, como por exemplo, lâmpadas, a troca de lâmpadas compactas para LED, na ordem de 266 mil lâmpadas. O que é importante entender aqui? O agente de redução de consumo, ele não vai conseguir, adotando apenas uma das possibilidades, alcançar meio megawatt médio. A ideia é que ele faça um mix disso, e que numa mesma residência, por exemplo, ele ataque diversos usos finais. Bem, a isso apresentado, vamos passar agora a apresentação do Gabriel, referente à análise de pago regulatório, em termos de cálculos financeiros, para medir a atratividade disso para o agente de redução de consumo. Obrigado. Bom dia. Muitas caras conhecidas aqui, vão revê-los, muitos de vocês já participaram dos nossos workshops. Até o pessoal de Roraima, a Glacidalva está aí também, representando a EDR. Agradecer aqui a presença da nossa equipe, o Fabiano, o Vitor, os nossos estagiários ali, o Vitor Oliveira e o Gabriel Said. Cumprimentar aqui a mesa na pessoa do Doutor Tiago. Em relação ao projeto, a gente avaliou primeiro a questão da geração. A gente avaliou o custo marginal da energia em Roraima. Ele é muito baixo, até um certo limite, a importação hidrelétrica da Venezuela, e depois, em um certo ponto, fica bem caro, que são as termoelétricas locais. A linha da direita é a demanda prevista para 2019, e a linha da esquerda vertical é o deslocamento que a gente está propondo com o nosso projeto nesses 4 megas. Essa linha verde ilustra o subsídio do resto dos consumidores dos outros estados para Roraima. E a linha vermelha representa aqui, hipoteticamente, o lance do empreendedor nesse projeto. A gente está trabalhando com R$ 400 no cenário básico. Então, com isso, a gente conseguiu construir as áreas. A área vermelha ali é o custo do programa em 2019, e do ponto de vista do empreendedor é a remuneração dele. A área verde é o subsídio evitado do CCC. E a área azul é a economia do consumidor de Roraima somente com geração. Mas o consumidor também economiza transmissão, distribuição, encargos, é maior. Aí, quando a gente pega a visão um pouco mais ampla, vários stakeholders do sistema, consumidores, empreendedores, distribuidora, a gente fez uma modelagem de impacto para cada um deles. Para cada um, a gente usou uma janela de análise diferente. Para o sistema 2028, que é a previsão atual do Ministério de Energia para a interligação com o sistema nacional. Para os consumidores, a vida útil dos equipamentos, trocados, no caso. Para o empreendedor, cinco anos, a duração do projeto que a gente está propondo. E para o distribuidor, até a próxima revisão. Essa revisão pode ser antecipada. No caso da nova concessão, o novo concessionário vai ter direito a uma revisão antecipada por conta dos investimentos que ele vai ter que fazer, no modelo que eu posto hoje. O sistema, em termos de receita ou despesa, o sistema vai evitar a CCC, mas vai remunerar o ARC, o empreendedor. Os consumidores vão ter economia na conta de luz e economia com substituição de equipamentos no futuro. O empreendedor vai ter o lance que ele ganhar o leilão. Nesse nosso cenário básico, foi 400 reais por megawatt-hora, o cenário conservador. E a distribuidora tem essa perda de mercado potencial. Não é uma perda contábil, porque a nossa previsão é de crescimento da carga lá em Roraima, então é um crescimento menor do que o esperado, então ela perderia esse potencial de tudo de fio B. Em termos de custo de capital, a gente usou 5% para o sistema, para os consumidores, se apresentando o título do tesouro. Para o empreendedor, a gente foi bem conservador. Por ser um projeto piloto, em Roraima, a gente usou 15%. E a distribuidora, a gente usou o walk regulatório antes de imposto, que é 12,26%. E aí, com isso, a gente chegou a vários resultados. Para o sistema, a gente economizou uma economia de 206 milhões de reais em 10 anos. Para os consumidores, de 8 a 200 milhões, dependendo da modalidade de projetos. Para o empreendedor, de 1,8 a 22,9 milhões, dependendo da estratégia empresarial. Isso já considerando um desconto de 15% do custo de capital. E a distribuidora, essa perda potencial de 6 milhões de reais. Aí, por se tratar de uma novidade, um projeto piloto, a gente quer que dê certo, a gente quer testar a solução. Então, a gente queria que tivesse todo mundo na mesma página, inclusive a distribuidora. Então, a gente está propondo neutralizar essas perdas de 6 milhões previstas, mediante algumas contraprestações. E as contrapartidas que a gente passou lá em Roraima, já para conversar com a EDR, foi a divulgação da iniciativa base de consumidores. Quando o ARC chegar a campo, ele não vai ter acesso ao banco de dados dos clientes, porque são confidenciais. Então, o ARC teria que ficar batendo de porta em porta lá em Roraima para achar cliente. Então, uma forma de a gente suavizar isso é a distribuidora enviar correspondências ou cartilhas conforme acordado entre a ANEL e os ARCs. A gente pediu também para a distribuidora emitir os relatórios mensais de faturamento, já discriminando o grupo de tratamento e o grupo de controle, conforme o Márcio explicou anteriormente. A gente precisa que a distribuidora realize as conexões de geração distribuída em tempo hábil, porque se algum empreendedor bidar no leilão com essa estratégia, ele tem que conseguir implementar depois. O pior que pode acontecer é o empreendedor ganhar o leilão, comprar os painéis solares, achar os clientes e não conseguir ligar. E aí também a gente está negociando uma inspeção periódica das unidades consumidoras participantes para evitar algum tipo de furto de energia elétrica nelas que desvirtuaria o programa. E aí alguma dessas coisas pode ter custos para a distribuidora. Por exemplo, a questão da divulgação das iniciativas correspondências e a questão das inspeções. Esses custos também a gente tem gordura para compensar. Nesses 200 milhões que a gente tem aqui, daria para compensar um pouco mais. Então, na proposta que a gente está encaminhando na consulta pública, o sistema ganharia 200 milhões em vez de 206 e a distribuidora ficaria no 0x0. Aí também só mais um disclaimer aqui. A gente não considerou nenhum tipo de benefício para a distribuidora porque são difíceis de quantificar. Mas a gente entende que não é essa 0x0, vai ter benefícios. Porque a rede está muito sobrecarregada, muitas interrupções, compensações. Então a distribuidora vai ter um alívio na rede dela em relação ao que teria se não fosse esse projeto. Em relação ao modelo de negócios, a gente vai publicar o edital do leilão, vai existir uma fase de preparação para os empreendedores interessados. A gente está estimando mais ou menos três meses. Alguns agentes falaram para a gente que pode ser um pouco curto esse prazo, então talvez a gente tenha que aumentar um pouco. Mas nesse período os empreendedores interessados fariam estudos, pré-contratos, iriam a campo, fariam essa modelagem, participariam do leilão. Depois tem uma fase de implementação, que é análoga a uma fase de construção na geração, que a gente está propondo seis meses, onde o ARC vai captar os clientes, vai vender ou fazer as doações dos equipamentos, fazer campanhas de conscientização e comunicar a quem são as unidades eficientizadas. E depois vai ter o período de contrato por cinco anos, onde o ARC vai receber a remuneração dele, vai manter o relacionamento com esses clientes para gerenciar o consumo e arrecadar possíveis receitas adicionais, se ele conseguir. Então esse fluxo de caixa aqui é ilustrativo, a mensagem aqui no tempo zero, vocês podem ver que a barra vermelha é maior que a barra azul, ou seja, o empreendedor perderia um pouco no momento inicial, porque ele está vendendo equipamentos com desconto e tem os custos de venda, de instalação, de descarte, mas depois ao longo de cinco anos ele recuperaria esses valores por meio da energia economizada. Então esse é o modelo de negócio que a gente vislumbrou. Nesse exemplo aqui, o 30% de desconto está sendo vendido. Além disso, aqui eu mostrei duas fontes de receita, uma co-participação do consumidor no momento da venda do equipamento e a remuneração do leilão depois por cinco anos. Mas o empreendedor pode pensar em outras fontes de receita, por exemplo, o percentual das economias do consumidor. Fazer um contrato de desempenho, onde o consumidor não paga nada no início, mas depois, de acordo com as economias, pagaria um percentual para ele. Isso é mais usual com consumidores grandes, grandes comerciais ou industriais. E também serviços acessórios. Por exemplo, aproveitar aquele canal de venda com o consumidor para vender televisão, chuveiro, roteador, Wi-Fi, ou mesmo serviços de assistência técnica relacionados àqueles produtos. Então, a gente construiu um modelo com a ajuda intensa dos nossos estagiários. E a gente modelou cinco cenários de conservador agressivo na perspectiva do sistema nacional. O cenário moderado que eu estou mostrando para vocês, o resultado, é o lance de 400 reais por megawatt hora, desconto do consumidor de 30% de equipamentos, exceto iluminação pública, a gente considerou doação de 100%. E custos recorrentes, 20% da receita, atributos sobre a renda, a gente considerou lucro real, 34%. Aí, uma dúvida que surgiu ontem com a gente, as ESCOS perguntaram por que a maioria das ESCOS é lucro presumido, que são pequenas e médias empresas. Então, quando vocês forem ver o nosso modelo lá, está conservador. Se vocês forem ajustar para a realidade de vocês, a carga tributária é mais baixa. A gente está assumindo que vai ser atributado com o imposto sobre serviços, serviços de redução de consumo. E aí seria municipal, a gente já assumiu o ISS aqui, mas também é uma questão que pode ser discutida também se vai incidir ISS ou ICMS na prática. E a gente atribuiu um ICMS na venda dos equipamentos. Então, no cenário base, já comentei os descontos. Aqui tem algumas atividades que a gente simulou. Lâmpada, geladeira, ar-condicionado, geração de solar distribuída e iluminação pública. As taxas de retorno são muito atrativas no nosso estudo, exceto para a geladeira, por conta dos custos logísticos, de transportar até Roraima e depois pegar aquelas geladeiras antigas, retirar os gases, a espuma e trazer de volta para o Sudeste para descartar. A não ser que seja feita alguma solução local, por isso que a gente está engajando aqui a Fox, a Oxil, e também vamos engajar a Reverte, que são as maiores empresas de manufatura reversa no Brasil, para ver se eles conseguem uma solução de indústria local. O governo de Roraima tem uma zona franca lá, que pode ter uma série de incentivos tributários e de custos. Então, a gente viu que a avaliação dos retornos são bem altas. Na verdade, a iluminação pública deu alta demais aqui, a gente já descobriu o porquê. A gente tinha assumido que ia ser troca de três pétalas por duas, isso só ocorre em grandes avenidas, mas a maioria das ruas geralmente se troca uma pétala por outra. Então, lá em Roraima a gente pegou já o detalhamento das iluminações, então quando a gente refazer aqui, na volta da consulta pública, vai cair um pouco o retorno de iluminação pública, vai ficar mais razoável. Mas, de qualquer forma, é bem atrativo. Os paybacks variam de 17 meses a 46, exceto geladeira, que nessa simulação não teria retorno. E os lances que tornam viáveis, eles variam de R$ 157,00 por megawatt hora a R$ 500,00. A gente tentou usar permissas bem conservadoras na maioria dos casos. Se alguma delas não tiver, quem pegar depois para estudar nosso estudo, os poderes, fica à vontade para avisar a gente, mandar as fontes públicas que a gente atualiza. Então, a gente construiu uma análise de sensibilidade de uma casa, um exemplo aqui, cinco lâmpadas fluorescentes para LED, uma geladeira e um ar-condicionado residencial. E aí a gente viu que, de acordo com o desconto do empreendedor que vai dar para os clientes, de 20% a 40%, e de acordo com os lances no leilão de R$ 200,00 a R$ 600,00, na maioria desses cenários, continua bem atrativo o leilão. Então, a gente entende que está bastante viável da forma que a gente está conduzindo ele. Na perspectiva do consumidor, o consumidor pagaria no T0 ali um valor por essa compra dos equipamentos com desconto, nesse exemplo aqui R$ 1.400,00, e ao longo de 15 anos ele teria benefícios com a economia da conta de luz e com os equipamentos que quebrariam e não vão quebrar mais. Então, ao longo de 15 anos, a valor presente seria R$ 7.000,00 de benefício para o consumidor, nesse cenário base de 30% de desconto. A gente usou 30% porque é o mais comum hoje, nesses projetos do PE, eles variam desconto de 30% a 40% para esses equipamentos grandes e lâmpadas às vezes são doadas. O fluxo de caixa da distribuidora ficaria estável, não teria nenhuma variação. E o fluxo de caixa, todo ano a distribuidora seria compensada por aquele mercado potencial perdido, na mesma medida, até a próxima revisão, quando o mercado dela é reposicionado. E o fluxo de caixa do sistema, vocês podem ver, a gente está valendo 10 anos, os 5 primeiros anos tem que pagar o ARC, o custo do programa, os 2 primeiros anos tem que indenizar a distribuidora e depois disso não tem mais nenhum custo, só ganhos. Aí o que a gente discutiu com a IPE, com o Ministério de Energia, talvez a gente possa refinar um pouco as premissas aqui, ao longo desses 10 anos, de entrada de energias renováveis aqui, e o custo da interligação com a Venezuela, a gente pode simular um pouco algumas variações. Na nota técnica, a gente colocou uma análise de sensibilidade, se a interligação for antes ou depois, e se o lance for mais alto ou mais baixo do que o cenário base. Então, os documentos na consulta pública. A gente disponibilizou no site a nota técnica, com a relatória de análise de impacto regulatório, e os modelos financeiros. Aí os modelos financeiros é uma novidade que a gente está fazendo nesse projeto, a gente disponibilizou todos os modelos, todas as fontes, todas as premissas, e tem uma série de opções para qualquer empresa entrar lá e mexer. Então, você pode, por exemplo, escolher meses de atraso, que você vai entrar em operação, vai ter uma multa ou não da NEL, você vai ter que pagar uma taxa por fiscalização do seu doutor elétrico ou não. A gente fez um modelo empresarial com todas as variáveis, bem didático, então quem quiser brincar lá, é só trocar as variáveis e os mix que você vai fazer no seu portfólio de 4 megas médios. Então, a gente tem que fazer bastante didático, espero que vocês tenham aproveitado aí, e estamos à disposição para tirar dúvidas sobre isso. Por fim, a última análise que a gente fez foi a matriz de riscos. A gente entende que esse seria um project finance do tipo de construção, de desenho, construção, financiamento, operação e manutenção, que é o mais completo, que envolve todas as etapas. A gente mapeou os riscos, conversando com vocês, também nossos estudos, nossa experiência no setor, risco de financiamento, especialmente para as ESCOS, que não tem ativos fixos geralmente, e às vezes são pequenas médias ou pequenas que não tem uma garantia corporativa, uma holding por trás. Então, a gente está tentando destravar alguma linha de crédito específica com o BNDES, com o BASA, até com o BID, Banco Mundial, estamos convidando eles aqui. Eles vieram ontem, o BASA e o BNDES, o BASA já tinha vindo duas semanas atrás, a gente trouxe também ontem o IFC, que é o braço privado do Banco Mundial, para conversar. Então, a gente espera que a gente consiga construir alguma coisa para esse projeto. Alternativamente, o que as empresas podem fazer é algum tipo de joint venture, uma ESCO que não tenha captativo fixo, pode fazer um consórcio, uma joint venture com uma fábrica de lâmpadas ou de geladeiras, ou mesmo com uma distribuidora grande, com uma holding, para conseguir destravar o financiamento, não entrar sozinho. O risco político, a gente entende que está bastante mitigado. Todo mundo que a gente conversou em Roraima até agora, em todos os níveis, municipal, estadual, empresarial, todo mundo está muito positivo, querendo muito projeto por conta da crise de abastecimento energético. Então, a gente entende que é um momento bom para a gente fazer o projeto. O risco comercial e operacional, a gente entende que a ESCO já tem bastante experiência no Brasil, pelas nossas conversas, em vários estados, inclusive na região norte. O risco ambiental existe, a gente está bastante preocupado com isso, então a gente quer garantir que vai ser observada a legislação ambiental, a manufatura reversa. Hábitos do consumidor é um risco que está no empreendedor, e a forma de gerenciar é, ou você faz um contato de performance com um grande cliente e pactua qual vai ser o risco, ou você faz um portfólio com milhares de unidades e os riscos se anulam. O risco de crédito, a gente entende que vai ser bastante pequeno, porque vai ser um pool de distribuidoras Brasil que vai pagar apenas concessionárias, não designadas. E o risco de medição e verificação, como a gente está usando os dados de faturamento da própria distribuidora, a gente entende que é bastante segura a medição. Então, a gente fez algumas classificações teóricas internas nossas, mas a gente não mostrou isso na nota técnica para não ancorar vocês. A gente quer saber a opinião de vocês sobre cada risco e os mitigadores que a gente fez, se são adequados ou não. Então, a gente criou essa agenda de stakeholders. Para implementar o projeto, a gente fez uma agenda de stakeholders. Muitos de vocês estão aqui hoje. A gente conversou com bancos, com distribuidoras, com empresas de energia solar, bancos públicos e privados, Ministério de Energia, EPE, institutos como o ICS, que está aqui presente, o BID, Banco Mundial, fornecedores ambientais. Então, a gente está tentando engajar todo mundo, a própria distribuidora, a Eletrobras Distribuição, Roraima. E a gente fez essa missão, que a gente acabou de voltar. Foi bastante proveitosa. Acho que é uma coisa que a NEO está buscando agora ir mais para campo. Acho que a gente ficou muitos anos no escritório, e assim como empresas. E hoje em dia tem várias metodologias de inovação, de design thinking, que fala que você tem que ir para campo, conhecer o usuário, entrevistar. O Tiago mencionou a ideia dos grupos focais. Então, a gente fez muito parecido com o Banco Mundial faz, o BID, essas missões. E a gente conversou com a governadora de Roraima aqui na NEO, ela não estava lá. Gostou muito do projeto. A gente conversou com senadores e deputados lá, no caso, o senador João Romero Jucá, o Hudson, o deputado Gabriel, e outros que estavam presentes também na classe política. Todos contribuíram muito, gostaram da iniciativa. A gente foi na Secretaria do Estado, do governo de Roraima. A gente conversou com a Secretaria de Energia e de Fazenda. E eles foram muito positivos, querem resolver o problema energético, estão apoiando, colocaram a disposição. A gente foi na Prefeitura discutir iluminação pública. E eles trouxeram para a gente todos os dados que eles têm. Eles têm todas as lâmpadas de Roraima, as potências, a localização, já o referenciado e a quantitativa. E tem muita gordura lá, vapor de sódio, vapor metálico, vapor de mercúrio, que podem ser trocados, com ganhos bastante expressivos. A gente foi também na Eletrobras Distribuição Roraima, que a Glacidava está aqui presente, contribuiu bastante com a gente. E foi uma reunião muito produtiva. Também estava o presidente, o Anselmo, umas 5, 6 áreas da empresa, um auditório cheio. Muita contribuição, muita ideia, muita preocupação, todas legítimas que a gente vai endereçar. Aí também o ICS ajudou a gente aqui a viabilizar um encontro lá no Instituto Federal de Roraima, antigo Cefete, do qual eu sou orgulhosamente aluno lá de São Paulo. e ensino médio. A gente foi também no Conselho de Consumidores, conversamos com todas as classes de consumo. Então, a gente tentou fazer de tudo. Saiu bastante na mídia lá também, o Tiago, o Paulinho, deram várias declarações lá, o pessoal, mobilizamos lá a localidade. Então, a nossa ideia agora é pegar todas as informações que a gente coletou no campo, fazer tipo um book com dados oficiais, pedir para os organismos estatais e empresariais formalizarem para a gente com uma carta, alguma coisa, e pôr tudo no site. Inclusive, também, a gente visitou um grande shopping center lá, tem uma conta de luz gigantesca, estão super interessados em participar. E o que a gente perguntou para eles, estariam dispostos a disponibilizar a conta de luz deles, detalhada, para a gente pôr no site, para vocês poderem analisar. Eles falaram que sim. A gente poderia fazer isso com vários grandes clientes, e vocês, antes de ir para o campo, já saberem os contatos das pessoas. Até uma ideia que a gente está pensando fazer mais ou menos com essa ideia de privatização, como é feita, a ideia do Data Room. E fazer uma semana de visitas lá, que todos os empreendedores interessados pudessem visitar todas as empresas, deixar tudo organizado, para não ficar cada um de vocês indo sozinho, ter que abrir um canal, incomodar todo mundo várias vezes lá também, tentando dar uma organizada no processo. Então, os próximos passos. Hoje é o último dia da contribuição, até amanhã, na verdade. A gente recebeu, até agora, muita contribuição informal com vocês, conversando, telefone, e-mail, em reuniões, a gente recebeu poucas contribuições por escrito. Então, a gente gostaria de pedir para vocês formalizar, em documentar o que vocês falaram, que muita coisa se perde, muita coisa é mal entendida, e a gente quer poder analisar e responder. E, Gabriel, nesse aspecto, amanhã é sábado, eu acho que não teria muito prejuízo em a gente aceitar até segunda. Então, é como se fosse protocolo de agência, dia útil, né? Ficar no sábado, primeiro dia útil, pode mandar até segunda-feira. Bom, até segunda-feira que vem, então, como o Tiago falou, fique à vontade, mas formalizem, documentem, a gente precisa da contribuição de vocês, é super importante. Afinal, a gente leva muito a sério isso, quem está mais próximo da gente sabe, a gente analisa uma por uma, põe no site, justifica. Então, a gente fez essa consulta pública, fez a missão para Roraima, a nossa previsão inicial é fazer uma audiência pública em agosto para discutir a minuta de contrato edital. Talvez atrasse um pouco, está muito apertado esse cronograma, vamos fazer o melhor que dá, mas talvez tenha que puxar um ou dois meses para frente. Depois, publicando o edital final, executar o leilão, né? Então, a nossa ideia inicial era fazer até dezembro esse leilão, talvez caia alguns meses para frente, mas estamos bastante comprometidos para destravar isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez o Tiago, o Júlio, pela confiança, queria me colocar à disposição, infelizmente vou ter que sair agora, tenho um compromisso em São Paulo, tendo para o aeroporto, mas o Fabiano de Souza, da SRM, está aqui também participando, os estagiários, o Júlio. Se tiver alguma dúvida a mais dos modelos, ou econômica e financeira, eles estão à disposição. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Márcio, pelas apresentações. Agora a gente caminha, então, para a fase de manifestação dos interventores. Então, pela ordem de inscrição, eu concedo a palavra ao José Gabino, da Abrad, para fazer a sua exposição. E aí, E aí Obrigado pela mais uma oportunidade. A gente está aqui fazendo algumas observações sobre a proposta que está sendo colocada. Acho que travou aqui. Um primeiro comentário, ou seja, realmente a gente observa que o trabalho foi um trabalho bastante diligente por parte da ANEL, na análise que já foi apresentada até agora, ou seja, buscaram realmente identificar exatamente como é que é o impacto desse processo, dessa proposta e se todos aqueles agentes envolvidos. Então acho que esse é um ponto que a gente precisa reconhecer, e o mérito do trabalho que está sendo desenvolvido pela ANEL. Mas existe um ponto aí, ou seja, que a gente gostaria de fazer um comentário. Lá na nota teca está dito o seguinte, que a ANEL entende que neste caso seria simplesmente um risco de mercado. A gente entende que não. A gente entende que neste caso não seria um simples risco de mercado, não. Existe uma ação objetiva por parte do regulador, e isso deixa de ser uma ação comum de mercado, de risco, de mudanças, de alternativas, de mudanças, que podem impactar o mercado da distribuidora. Diferentemente do dia que decidiu-se que vamos acabar com a fabricação de lâmpadas incandescentes, e aí passamos a usar as lâmpadas mais econômicas, ok, realmente isso é um risco de mercado. Mas neste caso não. A ANEL está fazendo uma ação objetiva e direta, criando regulamentos novos, ou seja, isso vai impactar a distribuidora, e vai trazer benefícios para os outros agentes que vão entrar nesse processo de redução do mercado. Então este é um ponto de atenção. Isso não tem impacto aqui no projeto piloto, porque isso está sendo administrado pela ANEL, mas imaginando que isso vai ser expandido posteriormente, então a gente entende que realmente deve ser tratado com cuidado o impacto que esse processo está trazendo no mercado. A proposta que está sendo colocada, pelo menos no projeto piloto, é que tudo deve ser neutro para a distribuidora. Então isso é um ponto positivo que a gente entende que está adequado essa colocação aí. Mas a questão é, ou seja, como é que nós vamos conseguir essa neutralidade? E aí a gente observa que a gente tem um ponto específico, que é a questão da redução do mercado, a redução do consumo, e isso leva a uma redução de receita. E tem um outro aspecto que é o eventual impacto no processo de compra de energia. Isso está citado lá na nota técnica, mas a gente entende que isso precisa ser melhor administrado, imaginando principalmente uma expansão do processo desse projeto. Com relação à redução do mercado, ou seja, que vai trazer uma eventual perda financeira para a distribuidora, e algum custo adicional, ou seja, está sendo sinalizado lá que você poderia ter uma forma de identificar qual o montante desse custo e fazer um reembolso para a distribuidora e tudo mais. Mas a nota técnica também cita a possibilidade de você usar a metodologia do fator X, que nos parece mais adequada. A gente sabe que os novos contratos de concessão, teve algumas alterações lá e já foi lá previsto, ou seja, o fator X poderia ter uma forma de correção para fazer algum tipo de compensação de eventuais perdas por parte da distribuidora. Para as distribuidoras que ainda não têm um novo contrato de concessão, a gente teria que ver como é que a gente pode fazer para usar essa mesma metodologia, que já está previsto para os novos contratos também, e nos parece que ela é mais adequada e está mais coerente com a, digamos assim, com a metodologia que a NEL tem implementado para fazer esse tipo de ajuste e alterações. Um último ponto, ou seja, é com relação à questão do impacto no processo de compra, ou seja, o que a gente identifica. Ou seja, eu posso ter uma redução do consumo, eventualmente uma exposição por parte da distribuidora que vai ficar sobrecontratada, mas teria um outro risco também, seria no caso da redução de consumo, não se verificar e ela ficar eventualmente exposta. Ou seja, como é que a gente vai tratar isso, imaginando um processo que vai ser expandido para as outras concessionárias, em outras situações. Então é um ponto de atenção que a gente gostaria de deixar registrado aqui, para que isso ao longo do processo, e a gente possa tratar disso de uma forma que consiga resolver todos os impasses. A preocupação das distribuidoras é que a gente evite aquela situação que a gente vivencia hoje com relação a outras argumentações que a NEL fez, a gente pode citar a questão da geração distribuída, da tarifa branca, que se acaba criando uma situação reativa por parte da distribuidora. Então a gente entende que o processo deve, precisamos encontrar uma solução que seja uma redução, e se ela não for uma redução, uma solução de ganha-ganha para todos, e pelo menos ela seja neutra para aquele que não vai ter, digamos assim, nenhum ganho. Obrigado. Muito obrigado, Gabino. A segunda exposição, então, vai ser feita pelo Israel de Moraes, da Abine. A segunda exposição, então, vai ser feita pelo Israel de Moraes, da Abine. Bom dia a todos, agradecemos a oportunidade de participar aqui nessa audiência pública sobre a consulta pública 007, agradecemos a NEL pela oportunidade, e queremos aqui, de forma sintética, colocar basicamente três preocupações do setor de fabricantes de equipamentos elétricos e eletrônicos representados pela Abine. A primeira questão é sobre a avaliação da conformidade dos produtos envolvidos na consulta pública. Nós temos bens de consumo, questão de iluminação pública, motores. Então nós fazemos a segunda, a seguinte sugestão, ditatores ou grupos afetados, como os recursos são de eficiência energética, nós entendemos que nós precisamos seguir, e isto deve estar claramente no edital a ser construído, sobre a utilização de produtos visando a eficiência energética que já existe no país. Então aqui o nosso reforço é para, preferencialmente, utilização de produtos nacionais, sendo dada prioridade aos produtos com selo, PROCEL, ao atendimento aos regulamentos vigentes de eficiência energética, conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem, conduzido pelo Inmetro, e também levar em conta o atendimento aos requisitos de avaliação da conformidade dos produtos exigidos pelo Inmetro, sejam compulsórios ou voluntários, estabelecidos para cada produto. O que nós queremos fazer com esse comentário? que os produtos colocados no mercado sejam aqueles que efetivamente utilizados pelos agentes redutores de consumo nas ações efetivas lá em Roraima. Evitar produtos importados de baixíssimo custo, que não atendam requisitos de avaliação da conformidade mínimos, é um requisito importante para a nossa indústria. Justificativas, basicamente, é incentivar os fornecedores locais a continuar evoluindo nos itens de eficiência energética dos produtos e eles estarem protegidos pela ausência de concorrência desleal no mercado. A outra contribuição, de forma sintética, é que o montante mínimo de 0,5 megawatt médio seja reduzido, se possível, para 0,1 megawatt médio. Por que 0,1? Porque a gente identificou que muitos projetos podem não chegar ao 0,5 megawatt médio. Talvez projetos de pequeno porte possam ter interesse em serem menores do que 0,5 megawatt médio e assim possibilitar mais projetos. Aqui na nossa sugestão, podemos até ter até 10 projetos com 0,1 megawatt médio e 6 projetos de 0,5 megawatt médio ou 4 projetos com 0,5 megawatt médio e 1 projeto de 1 megawatt médio. Assim possibilitar alguns lotes com menor quantidade de energia a ser compensada pela ação. E a terceira sugestão, basicamente, é a inclusão dos motores de até 40 cavalos e mais a possibilidade do motor e o driver, que é o acionamento por inversor também de até 40 cavalos na tabela 4, falando sobre o quantitativo de ações de eficiência energética necessárias para os lotes. Em consequência, ajustaram essas tabelas também citadas, 6, 7, 8, 9 e 11. Por que a inclusão de motores? Porque os nossos associados estudaram o caso de Rorama e identificaram que basicamente tem um setor agrícola importante, produtor e beneficiador de arroz no Estado, que tem um parque industrial ainda nos tempos da indústria 1.0. Se nós hoje considerarmos a indústria 4.0, que é o que o nosso governo está falando, a nossa política pública, lá eles estão na indústria 1.0. Então, são motores muito antigos, são motores de baixa eficiência, sem controles eletrônicos, que possam aumentar a eficiência do consumo de energia. Então, embora o segmento industrial aqui na nossa técnica seja identificado com um consumo muito baixo, participação de 2,5% e o rural 3,8%, em contrapartida tem um residencial de 51%. Muitas pequenas propriedades rurais estão como consumidor residencial. E eles têm lá motores antigos, beneficiando arroz em pequenas propriedades, e isso pode ser um objeto importante de redução do consumo ao estimular isso. Então, isso se justifica na proposta da inclusão de motores, com algumas características aqui que foram levadas em conta. E também sistemas de refrigeração e climatização, porque os consumidores do segmento comercial, como se fala nos dados aqui, 70% consomem apenas 12%, e muitas unidades refrigeradoras em comércio de pequeno porte que estão extremamente ineficientes. Então, se os fabricantes identificaram essas características, podem ser consideradas no edital para Roraima. Agradecemos a oportunidade e esperamos que nossas sugestões sejam contempladas. Muito obrigado, Israel. Eu vou tomar a liberdade só de falar um pouco sobre a questão do lote. A gente, de fato, tem essa opção de reduzir um pouco o lote. A gente tinha até pensado em colocar lotes menores, lotes de meio e lotes de 1. O problema do lote de 0,1 é que talvez a gente não consiga atratividade para financiamento de lotes muito pequenos. Se for possível financiar diretamente, por exemplo, em fornecedores, junto aos fabricantes, ou até os revendedores atacadistas, aí já fica mais simples. Aí a gente pode estudar isso sim. E a questão dos motores, é um destaque, a gente pode dar um foco nele, mas eu só queria deixar bem claro que as tipologias que a gente escolheu são só exemplificativas. É possível, mesmo que não esteja escrito na tabela, substituição de motores, claro. Ou de qualquer outro equipamento que consuma energia. Tiago, só para complementar, que a ideia é que todo o programa hoje disponível, que está em vigor, ele deve ser usado exatamente como opção para fazer a parte eficiência. Eu acho que, inclusive, é o ponto importante, a base está pronta. Mas elogiar o fato de ter feito trabalho de campo. Muito obrigado, isso vai ajudar bastante a gente. Então a palavra agora fica com o Eduardo Moreno, diretor da Vitalux. Bom, bom dia a todos. Bom, queria agradecer a todos aqui a participação e principalmente parabenizar pela iniciativa que a gente vem contando há bastante tempo com esse leilão de eficiência energética no país. Nós atuamos basicamente como ESCO, eu participo da BESCO, sou membro da BESCO e sou diretor da FIESP lá em São Paulo também. Eu conversando com a Ilson aqui, eu quero dar um exemplo antes de falar um pouco dos comentários. Ele até me estimulou a falar sobre isso para a gente poder, de repente, aproveitar as experiências. Em São Paulo tem sido feito vários contratos de performance com entes públicos, principalmente com a Sabesp, pela Lei 8666. A exemplo do que se faz com a eficiência energética que a gente já implantou, nós temos implantado programas de redução de perdas físicas no sistema de distribuição de água. Como você sabe, o saneamento perde muita água, a média nacional é 80%. E nós temos implantado programas de eficiência energética exatamente nesses mesmos modos, financiados, onde a economia de água, ou seja, a redução de perdas é a remuneração, igualzinho, para evitar novas expansões no setor. Esses programas foram feitos, financiados, exatamente nesse modelo que vai ser feito o leilão, ou seja, um Project Finance, a Desenvolve SP, que é a Agência de Fomento do Governo do Estado, que é um tipo de BNDES lá do Estado, uma pequena e média empresa, financiou as operações. E o ponto importante lá é que a garantia é o recebível do contrato. Ou seja, um Project Finance lá foram de cinco anos, pela Lei 8666, um ano de implantação, quatro para receber. Depois de implantado e performado, aquele recebível, como se fosse um PPA, vira a garantia do financiamento. Ela já fez isso daí, já está fazendo isso há sete anos, na linha chamada Economia Verde. Então, acho até interessante fazer uma aproximação. O presidente da Desenvolve SP, o Álvaro, é uma pessoa muito proativa para isso, está bastante interessado em fomentar esse tipo de ações no país como um todo. Tem procurado disseminar esse modelo. Então, foi interessante porque é basicamente o que nós estamos falando aqui. Só que, como o grande problema é o financiamento para pequenos projetos, como é o caso aqui, de 500 kW a 1 MB, então, a garantia, o que a gente entende é que se conseguir fazer com que o recebível seja a garantia do contrato, que é o pagamento que as distribuidoras vão fazer para os agentes redutores. E o banco aceitar esse recebível sem custo adicional, montando esse mesmo modelo de operação, lá eles fazem com o scroll a conta, eles bloqueiam a conta do recebível que nós recebemos do cliente, no caso, e libera mediante você estar do cliente com o pagamento do financiamento. Quer dizer, custo zero da garantia, e um modelo bastante interessante, que seria bem interessante para ser feito aqui. O que facilita muito a operação do crédito, para que as ESCOS, os agentes redutores, os clientes, que vão participar, foquem bastante nas ações de implementação. Então, baseado nisso, nós fizemos uma contribuição, mandamos aí para vocês já, eu vou tocar alguns pontos mais importantes, ela já está escrita, a gente já mandou para vocês, mas o ponto foi o prazo, acho que vocês já mencionaram até na apresentação, aumentar o prazo depois do leilão ter bidado, a empresa ter ganho, para conseguir implementar os projetos. Por quê? Porque muitos contratos, para poder ser competitivo, você vai fazer um contrato de performance com as entidades, com os players, para você ter uma remuneração também do contrato de performance, compartilhar a economia, comprometer o consumidor, porque quando você faz a fundo perdido, se você não cobrar nada da economia dele, não tem tanto comprometimento dele. Então, é fazer com que estimule o contrato de performance e você bidra com menos, porque você vai entrar lá no leilão com valor menor. Então, quer dizer, ele fica interessante você ter fonte de receita dos dois lados. Baseado nisso, como tem muito órgão público, você quase não tem indústria aqui, setor público, serviço público e poder público, seria interessante, a nossa sugestão é, quando você vai entrar representando um órgão público aqui, por exemplo, uma prefeitura, um órgão estadual, você está dispensado a lei 8666 para fazer o contrato com o órgão público. Quer dizer, uma vez que você ganha no leilão e você está representando o órgão público, você vai implementar aquele projeto, vai receber e vai fazer o contrato de performance com o órgão público. Então, você não tem que ter necessidade de uma nova licitação, entendeu? Porque senão aí o prazo fica muito longo. Então, quer dizer, o próprio leilão já ser o órgão validador, se os órgãos públicos estão representados por uma ESCO, por um agente redutor. Isso a gente acha que é um ponto bastante importante. Um outro seria o crédito, que se você vai receber de um órgão público durante cinco anos, você está exposto a risco de crédito. Então, a gente entende, como lá no caso do Desenvolve SP, eles fazem uma avaliação do cliente. Então, por exemplo, o cliente financiado, que foi a ESCO implantou o portão da Sabespa, a Sabespa é um triple A, então o risco de crédito praticamente não existe. Agora, quando você vai para a Prefeitura, para um órgão estadual, federal, o risco é mais alto. Então, tem alguma forma de ter uma garantia, por esses cinco anos, para a ESCO conseguir receber do órgão público, durante esses cinco anos. A parte da fonte de receita que vem do PE, que vem da distribuidora, ok, está garantida. Seria mais a receita que você vai ter do órgão público. Um outro ponto que a gente colocou aqui também, é o critério de apuração para ficar por cinco anos. Quer dizer, tem um custo alto para isso, para você fazer o MV. Nos projetos de performance que têm sido feitos lá, eles têm sido feitos um ano de MV, para você tirar toda a sazonalidade. E depois de um ano, estabelecido que aquilo lá realmente está consolidado, aquela economia, você periniza ela e passa a ser um contrato só de financiamento. Quer dizer, você continua recebendo, mas não tendo que ter o custo do monitoramento da carga. Quer dizer, é interessante porque você reduz. Quando você tem projetos massivos, não. Mas quando você tem projetos pontuais, você vai trocar a chila, trocar a eliminação, trocar cargas que você tem que monitorar. Durante um ano, se você consolidou aquilo lá, está garantido. Então, você tirar o custo do monitoramento para os outros quatro anos. Um outro ponto que a gente acha importante, como o leilão pode ser tanto eficiência quanto geração, para não migrar tudo para uma geração fotovoltaica, a gente entende que deveria ter uma trava para você colocar, até como o próprio PE tem. Primeiro você faz eficiência, para depois colocar fotovoltaica, para você não ficar gerando energia para um sistema que é ineficiente. Então, a gente acha que seria interessante colocar uma trava. Nós fizemos uma sugestão na contribuição tipo 80 a 20, vai dizer, 80 de programas de eficiência, onde é o foco principal e ter pouca coisa de fotovoltaico, de geração. Outra coisa seria exigir habilitação dos participantes. Como é um leilão muito amplo, há exemplo também do que é feito no setor público, nessas licitações você ter uma atestação, um CATE, um CATE do CREA, um atestado de cliente, para você poder habilitar e colocar um nível mínimo de exigência técnica para os participantes, para você garantir que depois vai ser, não adianta ter bidado e depois não ter condição de implantar o projeto. Então, tem uma habilitação mínima para isso. Eu acho que essa daqui era a última. É isso aí, é a última. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal. Está próximo a ter a palavra, José Marcelo Sigoli, diretor da Abesco. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de parabenizar a iniciativa da ANEL por esse processo que a gente entende ser um processo bastante inovador, principalmente para os padrões de mercado de eficiência energética no Brasil. A gente viu também que existem algumas experiências internacionais que demonstram que vocês estão no caminho certo. Eu gostaria de fazer alguns comentários, a gente não tem uma apresentação formal, mas é especificamente sobre o processo de medição e verificação. Enquanto sugestão, eu pelo menos não vi no documento que aqueles consumidores que vão participar do grupo de controle e o grupo de tratamento, eles estariam alocados, ao nosso ver, dentro de níveis de tensão. Ficaria, acho que, mais fácil para alocar esses consumidores dentro desses grupos de tratamento e grupos de controle. Por exemplo, os ensaios controlados aleatórios estariam dentro de um grupo de nível de tensão, de baixa tensão. E o outro, dentro do protocolo internacional de medição e verificação, opção B, média e alta tensão. Eu acho que fica mais fácil a alocação desses consumidores dentro desse conceito de níveis de tensão do que deixar esse pessoal mais solto dentro de uma outra metodologia. E aí, o que acontece? A gente percebeu, vamos dizer, na novidade, que grande parte desses consumidores são consumidores residenciais de pequeno e médio porte e também consumidores comerciais de pequeno e médio porte. Apesar de ter toda uma metodologia delimitada e definida dentro do modelo do leilão, a gente entende que seria conveniente ou oportuno se colocasse aí um mecanismo com uma margem de tolerância de cerca de 10% para o grupo aleatório, desses grupos de controle aleatório, nesse modelo aleatório, que na hora de comprovar a economia tivesse aí uma margem de tolerância da ordem de 10% dentro do modelo. E no grupo que vai interferir a questão do protocolo internacional, que é uma coisa muito mais controlada, uma margem de segurança aí numa ordem de 5%, porque esses projetos normalmente são feitos em cima de diagnóstico energético preliminares. depois que você vai fazer um aprofundamento. Então você vai para um certame dentro de um levantamento na qual você fez tudo em cima de um pré-diagnóstico ou de informações disponibilizadas pelos agentes. Então, se tivesse uma margem de segurança dentro dos processos de média e alta tensão na ordem de 5% e nos processos de baixa tensão onde tem um massivo na ordem de 10%. Essas seriam as nossas observações com relação à questão relacionada à medição e verificação. Seria isso. Obrigado. Tá bom. Muito obrigado, José Marcel. A próxima exposição vai ser do Jefferson Soares, superintendente da EPF. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, cumprimento todos os presentes. Primeiramente, eu vou procurar ficar no tempo que é bem curto, mas inicialmente eu quero parabenizar pela iniciativa, porque trata-se de um mecanismo inovador, a gente precisa disso para promover eficiência energética no Brasil. A despeito disso, a gente acha que o formato de piloto é extremamente conveniente, porque por se tratar em algo inovador, a gente precisa fazer os testes para ver o que está errado, o que dá certo e fazer os ajustes que forem necessários. a escolha de Roraima também é algo bastante feliz, no sentido de que, além de você testar um mecanismo inovador, você também busca endereçar alguns problemas específicos daquela região. E o que a gente vai destacar aqui são alguns pontos de atenção, que se aplicam tanto para essa etapa prévia ao lançamento das etapas subsequentes, quanto com o próprio aprendizado para o futuro. E eu vou agrupá-los em três eixos. A primeira delas se refere à questão da dinâmica de celebração de contratos, que, ao nosso ver, isso tem uma implicação com o cronograma que está proposto, porque se a gente considerar que, diante do perfil de mercado local, vai se celebrar uma quantidade enorme de contratos em um prazo curto, existe todo um custo de transação para que se viabilize. Um outro ponto que também está associado a essa dinâmica é justamente o acesso a dados, porque, para qualquer ARC bidar, ele vai ter que fazer isso com algum lastro, esse lastro vai vir de uma identificação de um mercado que não é somente olhar para uma fatura de um consumidor, mas você vai ter que entrar na porta, além da porta do consumidor e do potencial ofertante de eficiência energética, isso significa um custo, isso implica em um investimento de quem está fazendo essa prospecção de mercado e isso pode introduzir um elemento de risco, de percepção de risco por parte de quem está fazendo isso, porque, na verdade, você só vai recuperar esse custo diagnóstico caso você vença o certame. tudo bem, é um risco de mercado, a gente sabe disso, que quem está no mercado de consultoria tem isso, mas, eventualmente, a percepção de risco pode ser tão elevada que você prejudica a quantidade de entrantes e, assim, o processo competitivo. Isso é um comentário que a gente coloca. E uma outra questão também referente agora à medição e verificação, existe, claro, diante do perfil de mercado local e diante de ser um mecanismo inovador, de uma necessidade talvez de trabalhar melhor a compreensão dos resultados, porque para o perfil de mercado local que é efetivamente residencial, que não tem essa cultura, você pode também elevar o risco de percepção por parte de quem está de ganho, por parte de quem está ofertando a eficiência energética e talvez isso tenha alguma implicação no certame em si. Finalmente, existem algumas outras contribuições que a gente está preparando em nível de contribuição institucional pelo EPE e a gente vai encaminhar para a ANEL, como a gente já mencionou em ocasiões anteriores, que a gente agradece muito a ANEL pelo convite de participar das etapas intermediárias. e só queria, fico muito feliz de ter ouvido aqui de que a persistência vai ser algo presente aqui, porque eu não tenho dúvida que por ser um mecanismo inovador, a gente vai se deparar com coisas que não conhecia, coisas que vão ter que ser ajustadas em função da experiência que se vai ter, coisas que vão dar errado, mas que persistindo no sentido de buscar um mecanismo que já é usado em outros países do mundo, que a gente consiga efetivamente implantar um outro mecanismo que dê uma dinâmica um pouquinho, um pouco mais acelerada para esse mercado de eficiência energética no Brasil. Então, são essas considerações que eu tenho para fazer, agradeço aqui a oportunidade e a gente fica à disposição da ANEL para contribuir. Muito obrigado, Jefferson. Eu queria deixar um registro público aqui porque eu acho que o nascedor dessa ideia desse leilão começa muito a partir de iniciativas da EPE. A EPE passou a organizar alguns workshops buscando, a partir do protocolo de Paris, a COP21, buscando incentivar o mercado de eficiência energética e a ideia do leilão surgiu no workshop realizado na EPE com a presença do pessoal do Ministério e o pessoal dos bancos era um workshop sobre financiamento e a ideia do leilão surgiu como uma forma de tentar dar dinamismo ao mercado e até estandarizar os contratos. Então, isso é, de fato, como eu disse logo no começo, é um processo que veio de um grande engajamento e deixar de público o registro para a EPE. Eu vi aqui que o Calex não se escreveu para falar, mas estender também ao Ministério de Minas e Energia. É importante quando a gente entende a competência de cada uma das instituições, mas trabalha em harmonia em prol do interesse público, a gente conseguiu verificar isso aqui. Em relação ao prazo, a gente também está preocupado, inclusive, pela necessidade eventual de formalização de contrato. A gente já tinha tido a preocupação com o que o Eduardo mencionou, com o órgão público, já estava estudando a forma de tentar transformar o nosso processo já na exigência da 8666 de licitação para poder superar essa etapa e estávamos preocupados com a questão do contrato com os consumidores. Porque a gente tinha pensado eventualmente que você pudesse fazer um contrato só de curto prazo, por exemplo, para trocar mesmo o equipamento e você monitora a distância. Então, não fazer uma intervenção naquele consumidor, mas às vezes eficientizar um segundo, um terceiro, um quarto. mas a gente entende que as visitas por amostragem dariam para fazer esse aspecto. Mas uma das coisas que a gente viu visitando localmente lá é que tem muitas coisas que a gente vai ter que fazer que não estavam um pouco previstas. O representante da BINI mencionou, Israel mencionou a questão dos motores. Uma coisa que chamou a atenção para a gente é que o consumo de ar-condicionado lá vai ser eficientizado em uma parte muito grande, não exatamente com a troca de equipamentos, mas a envoltória dos edifícios, o isolamento térmico dos edifícios lá é extremamente precário. A pessoa não se preocupa com isso mesmo. Inclusive telhado, muito telhado sem forro e com telha de amianto ainda. Então, é um negócio muito fácil de fazer, mas que já foge daquele prazo de seis meses, não é ir lá e trocar um ar-condicionado. Então, dá para ter um ganho muito bom ali, só colocando uma manta embaixo do telhado já tem alguma ajuda. mas destacar que é importante que as empresas que vão fazer o papel de RC visitem de fato o Roraima, entrem, adentrem a porta de alguns comércios e residências para ter ideia do que é o desafio. Bem, a palavra agora vai ser passada para o André Almeida da IDP. Bom dia, bom dia a todos. Parabenizar aqui a agência pela, talvez um pouco de coragem para colocar o assunto eficiência energética na pauta. esse tema já a Besco vem lutando há bastante tempo, eu também já estou no mercado de eficiência energética há um bom tempo e sonhava com a oportunidade de poder de fato participar de um programa de governo estatizado e ali que a gente possa de fato ter a iniciativa à frente. deixar registrado aqui o apoio do grupo EDP ao leilão, ou seja, a essa iniciativa da agência, a EDP vai estar presente, estaremos lá, eu sou responsável pela unidade de negócio de serviços do grupo, então estarei lá em Rorame e vamos apoiar a iniciativa. E vou lançar aqui alguns pontos de atenção, em especial, como já foi reforçado pela BRAD, para a nossa unidade de negócio as distribuidoras ao mercado, garantir a neutralidade do mercado, ou seja, isso é importante, para nós. E lançar o desafio, já falei isso no workshop, ou seja, vamos ampliar o piloto talvez para alguma outra localidade, a gente sabe do desafio que isso é para a agência, a complexidade da definição dos preços, mas a iniciativa é muito boa, vamos para outros locais também, não sei se no piloto agora, mas talvez já deixaram uma segunda fase, já prevista, um cronograma seguinte de outros locais que poderiam entrar no piloto, ou já numa etapa mais definida. A questão do prazo, eu acho que também merece bastante atenção, ou seja, tem muitos equipamentos que talvez, às vezes, levam um certo tempo para trazer para a implantação, talvez pensar numa similaridade com outros leilões que já ocorrem, ou seja, dar um incentivo para quem antecipar o prazo de implantação, ou seja, em vez de definir um prazo máximo, definir um prazo para quem antecipar, tem o mérito de já começar a ferir a receita e ser um incentivo para antecipação. Também fazer um adendo aqui que a nota técnica diz, mas não deixar claro se é uma restrição apenas para o piloto ou se isso vai funcionar também para um processo mais pré-definido, que é não limitar a participação de escos de grandes grupos, ou seja, não vincular a participação de uma ESCO à distribuidora ao local onde está sendo feito o projeto, ou seja, eu como ESCO gostaria de participar também das minhas áreas de concessão, ou seja, EDP São Paulo e EDP Espírito Santo quando o programa chegar nessas localidades. Por fim, era isso, deixar claro então aqui que a EDP, apesar das dificuldades do estado de Roraima, ou seja, sabemos dos méritos de ter definido Roraima como piloto, mas não é um estado fácil para se chegar a custos envolvidos nisso. Poderiam ter outras áreas com mais consumidores, mas ok, a gente entende e estaremos lá para incentivar e fazer o piloto funcionar para que a gente tenha outras localidades. Obrigado, gente. Muito obrigado, André. Acho que o Gabino também já tinha feito referência à questão da neutralidade para a distribuidora. O parte do diagnóstico todo por trás do nosso programa de eficiência energética, e o superintendente já isso mencionou, é que a gente entende que existem alguns incentivos regulatórios, contraditórios. Então, quando você estabelece que a receita da distribuidora é basicamente na baixa tensão volumétrica, são tarifas que medem somente consumo de energia, não separam o fio de energia, você, ao fazer programas de geração distribuída de eficiência energética, você retira receita mais do que proporcionalmente. Então, neste caso, a gente está neutralizando via quanto a prestação de serviço e receita, mas a gente entende que para que esse processo possa sair do piloto, isso vai ter que ser equacionado. E pode ser equacionado através da implantação de tarifas binômios ou da implantação do custo dessa perda no contrato com o agente que é redutor de consumo. Ele pode transferir isso no lance dele, na hora que ele faz a oferta. Tem vários modelos, pode ser via fator X, mas eventualmente fator X em algum momento esbarra no limite também, porque fator X significa colocar a conta naquele consumo remanescente. A eficiência energética também não é para zerar o consumo, para ir a um patamar mínimo. Mas a gente vai fazer, e eu acho sim que um outro detalhe que a gente tem que discutir é o cronograma. Eu acho que a gente não vai parar com um único piloto, eu acho que antes a gente ter certeza de que isso vira uma regulação, talvez a gente devesse fazer pelo menos mais uma ou duas experiências. Me parece que a gente poderia repetir alguma coisa nos sistemas isolados ou em locais onde tem consumo ainda subsidiado por diesel, porque facilita usar esse recurso para, por exemplo, neutralizar os efeitos na distribuidora. Mas me parece que talvez uma última etapa seja um piloto já numa região em que a gente possa testar a escala já em grandes consumidores. Uma grande dificuldade que a gente tem, a gente está revendo agora o nosso programa de eficiência energética. E quando a gente usa esse recurso para consumidor conectado em alta tensão, especialmente consumidor livre, tinha barreiras regulatórias. Então a gente, com a modalidade de performance assim que o recurso volta, a gente vai abrir um pouco. Porque não é só Roraima que tem indústria 1.0 não, tem indústria 1.0 no Brasil todo. Às vezes eu dar a liberdade aqui, às vezes eu fico chocado quando o jornal mostra as fotos das fábricas paradas por conta da crise econômica. Não adianta, aquela fábrica não compete com a China, não compete com o Japão, não compete com a Alemanha. ou a gente eficientiza e automatiza ou não vai ter muita chance não. E a eficiência energética pode ser a gota d'água que faz o copo transbordar e o investimento ser realizado. Bem, agora eu passo a palavra então para o Lucas Zamboni, nosso pesquisador do GESEL. Você já tem até crachado a anel já, não é, Lucas? Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Parabéns pela iniciativa, muito interessante o projeto. Vou fazer algumas rápidas considerações aqui sobre o problema regulatório, algumas alternativas que a gente pensa para o problema e um pouco sobre o projeto piloto. A gente entende que o desenho institucional e regulatório do PEE pode ser aprimorado para atingir os objetivos dessa política pública, onde a distribuidora é uma protagonista de uma política que, de certa forma, compromete sua receita. A gente vê também no PEE que tem um histórico de baixo investimento em segmentos que a escala permite a obtenção de resultados mais efetivos de economia, como a indústria e o comércio e serviços, que a gente vê aí uma história de 4,5% e 2,8% dos investimentos realizados no PEE. A gente acha positiva e inovadora a proposta do desenvolvimento do projeto piloto de leilão de eficiência energética em Roraima. Ele constrói uma abordagem de mercado que fomenta as ações de eficiência energética no Brasil com incentivos econômicos alinhados aos valores regulatórios. a gente entende que esse leilão ele também tende a incentivar esforços nesses segmentos com maior potência efetivos de eficiência energética. Um pouco devido ao custo transacional de você ter consumidores com potenciais maiores você acaba tendo uma carteira menor de clientes para atingir seus objetivos, custos operacionais que podem ser minimizados e retornos de investimentos interessantes. É um ponto que a gente de atenção é a questão da competição entre agentes redutores de consumo por unidades consumidoras com maior potencial de afinização e a questão de agentes redutores com ações diferentes podendo fazer ações nas mesmas unidades consumidoras. Como que poderia tratar esse problema e você fazer uma medição e verificação que traz o benefício para ambos os agentes ou a questão de montar consórcios como é que poderia ser tratado esse assunto. A gente acha que merece ser estudada a possibilidade do leilão ampliar a atuação do serviço de redução de consumo de eletricidade para ações de serviço ao negócio e ao serviço da distribuição. Talvez não nesse primeiro projeto piloto, mas pensando na escalabilidade do programa para a área nacional, pensar em estratégias de corte como no modelo de Nova York, ações para redução da demanda de ponta, questões de serviços ancilares ou ações de eficiência energética também na geração, transmissão, distribuição, retrofite de geradores, fator de potência ou até mesmo você trabalhar a digitalização do setor elétrico que ela também permite outras ações, outras tipologias de projetos que dependem dessa digitalização para você ter os benefícios. E também pensar aí no futuro na questão da comercialização de eficiência energética, como que pode ser liquidado esses contratos, isso talvez possa mitigar um pouco o risco dos agentes em não obter, por exemplo, a economia que ele se propõe, por fatores exógenos, talvez, e um outro agente conseguir cumprir mais do que ele se comprometeu é você poder comercializar essa eficiência energética entre os agentes, uma forma de você mitigar o risco deles. Acho que isso pode contrabalancear uma possível perda de mercado das distribuidoras e também trazer os ganhos sistêmicos para o setor elétrico e pode tornar o leilão mais atrativo em outras regiões do país. com relação ao projeto piloto, acho que a Roraima como uma primeira opção é interessante, ela pode oferecer um preço teto maior comparado a outras regiões do país, mas também a gente tem que considerar o custo logístico, transacional, a distância, a carência de infraestrutura empresarial, que podem também criar barreiras para o sucesso do leilão. E aí vem a sugestão de sugerir projetos pilotos em outras regiões do país com custos transversos logísticos e preços teto diferentes, talvez comparáveis ao custo da distribuidora local. Também a gente sugere avaliar os montantes mínimo e máximo para o competidor para que isso pode limitar a pluralidade dos agentes setores de consumo participantes. Por exemplo, players individuais, a própria indústria atuando como um agente redutor de consumo. Também é importante avaliar o prazo de implantação das ações por questões de contrato, contratos de desempenho, liberação de financiamento, que também pode comprometer a implantação do projeto no custo-prazo. Pensar também alternativas de medição e verificação, que acho que já falaram bastante. E também a gente entende que o cenário econômico pode dificultar a segurança das unidades consumidoras em assumir contratos de desempenho com os ARCs. Às vezes as empresas não sabem se ela vai estar funcionando daqui a um ano, dois anos, elas se comprometer com o desempenho em quatro anos pode dificultar também a participação. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, Luca. É só para deixar um pouco mais claro em relação a essas outras atividades. A gente optou por fazer redução de consumo por uma questão de simplicidade e para comparar um pouco com a forma como a gente contrata energia que também é por quilowatt-hora. Mas todas aquelas ações de redução de demanda ainda são possíveis de fazer, principalmente em consumidores que já tem o fio e a energia separado. E aí isso entra naquelas receitas acessórias que o Gabriel mencionou. Isso pode ser considerado, mas aí a gente não entra no processo de seleção do leilão. Mas se ele conseguir um contrato de redução de demanda e capturar parte disso para ele, ele pode dar um lance mais agressivo como o próprio Eduardo mencionou. As outras questões de corte de consumo, todas essas são estratégias que podem ser usadas. A gente não vai colocar mais de um ARC nesse piloto para a mesma comunidade consumidora. A gente entende que o modelo de medição e verificação que a gente escolheu é incompatível. No futuro, ou é incompatível para os consumidores em baixa tensão que vão ser medidos por grupo de controle e grupo de tratamento. No iluminação pública não tem problema nenhum, por ponto de iluminação. E no consumidor grande, a gente também não vê muito problema. Mas para o consumidor em baixa tensão que vai ser medido por grupo de controle e tratamento, a gente não deve fazer. Então eu convido agora para ter uso da palavra o Roberto Kishinami do Instituto Clima e Sociedade. Bem, bom dia. Quero agradecer o convite e cumprimentar a Anel na figura do Dr. Thiago pela iniciativa realmente inovadora, corajosa e eu tenho certeza vai contribuir muito para a mudança do setor elétrico, para a melhora na verdade do ponto de vista tanto dos consumidores como também do objetivo que nós temos que é de contribuir para a redução das emissões de gases e efeitos do estufo. Nós apoiamos, gostamos muito desse approach progressivo, começando ali por Roraima, que é um estado onde as emissões de gases e efeitos são realmente significativas por conta do uso do diesel e onde também nós temos um custo na verdade de geração que é absolutamente eu acredito que inédito no Brasil. E as duas coisas são vinculadas o que é um caso bastante interessante do nosso ponto de vista. Agora, várias observações que foram feitas aqui, ao meu ver, remetem para uma outra coisa que é a proposta de reforma do setor elétrico que foi elaborada ao longo de 2018, começando lá em 2017, na verdade, e está esperando para ser encaminhada e provavelmente vai ser encaminhada ano que vem, em que mudaria, na verdade, vários dos contextos que estão aqui colocados para o setor elétrico, particularmente para as distribuidoras. Acho que um avanço que a gente está esperando ver acontecer aqui é da distribuidora ser, então, a fornecedora de conexão e, junto com isso, na verdade, está interessada, ao invés de reativa, a várias inovações que são disponíveis hoje pela tecnologia, aos consumidores, mas que, no nosso caso, o brasileiro encontra barreiras pelo fato de, na baixa tensão, a distribuidora ser, simplificadamente, uma vendedora de energia. Ela ganha pelo montante dos gigawatt-hora que fornece. Isso, na verdade, seria modificado. Eu acho que a ANEL tem feito, no que é possível, os avanços nessa direção e, aí, novamente, deve ser parabenizada, mas acho que a mudança do ambiente regulatório como um todo, através das mudanças via parlamento, seriam importantes para permitir um avanço significativo. E aqui nós estamos falando, na verdade, de coisas que alcançam esse médio prazo, que são receitas que vão até cinco anos. Então, naturalmente, estariam sendo impactadas por mudanças dessa natureza. E, no nosso ver, seriam mudanças positivas, mudanças que, no caso aqui do leilão, seriam fatores benéficos para os agentes do setor que estão sendo antecipados através desse formato de leilão. Nós temos feito, no que é possível, um esforço para apoiar essa iniciativa. Temos lá um convênio agora com o Instituto Técnico Federal, em Roraima, que vai disponibilizar, então, estudantes, professores, para produzir informações que, certamente, vão apoiar os interessados em fazer projetos lá. os dados que nós conseguimos produzir vão ser disponibilizados, preferencialmente via ANEL, para todos os agentes, e continuamos a mobilizar, então, recursos, no que for possível, para essa iniciativa. Quero agradecer, mais uma vez, e parabenizar. Muito obrigado, Roberto. Então, eu agora concedo a palavra para o nosso último expositor, Ricardo Lima, também do OICS. Muito obrigado, Tiago, em seu nome, em nome de toda a equipe, parabenizar, acho que nunca é demais, parabenizar, todo mundo que veio aqui fez isso, mas acho que nunca é demais, o trabalho de vocês, de toda a equipe, acho que o envolvimento de toda a equipe da ANEL, quase inédito, o envolvimento de tanta gente, não trabalha assim. Alguns pontos, muito rapidamente, eu acho que o primeiro ponto que está na nota, está no material produzido por vocês, é o reconhecimento que o PE, apesar de todos os avanços, de todos os esforços que vocês fizeram ao longo de todos esses anos, ele não tem a eficácia e a eficiência necessária para a aplicação dos recursos que são recolhidos do consumidor. E a adoção de um mecanismo moderno e um mecanismo de mercado para a aplicação desses recursos, eu acho que a saída e essa iniciativa tem que ser, não só parabenizada, mas receber todo o apoio de toda a sociedade. Alguns pontos, muito rapidamente, eu acho que a criação do agente redutor de consumo é o nó górdio dessa questão. vocês encontraram aí a saída que pode resolver definitivamente uma coisa que há tantos anos vem se falando de leilão e de eficiência energética e vocês encontraram a saída para o que pode viabilizar definitivamente. Se isso vai ser na forma do agente agregador que é adotado em alguns países, como Portugal, por exemplo, ou se mais adiante nos próximos pilotos e até o agente redutor possa ser um agente individual é uma questão que pode ser ainda evoluída. Uma das coisas também que a gente considera importante estar na nossa contribuição é que posteriormente isso deva ser ter o caráter mandatório. Porque a eficiência energética ela é a fonte de geração mais barata e de menor emissão. Ela contribui, por exemplo, no New England e na PJM ela concorre como fonte de geração nos leilões de expansão. E talvez isso possa ser não apenas no modelo que está sendo proposto agora, mas talvez nos leilões de expansão concorrendo no A-3, no A-5, em condições de expansão. Lembrando só, no leilão de 17, na PJM, a oferta de eficiência energética foi de 1.600 megawatts no leilão A-3. superior à eólica mais solar juntas. Concorrendo com preço, não sem preço teto, sem preço, sem piso, sem nada. Algumas ações importantes para o sucesso no estado de Orama, nós tivemos juntos lá, o levantamento do potencial efetivo, desenvolvimento da capacitação regional, como o que o Chinami destacou agora, nós estamos trabalhando juntos, é importante que as ESCOS que vão lá contem com técnicos capacitados, o Instituto Federal está fazendo esse desenvolvimento, e uma coisa que a ANEL fez muito bem, os contatos, o Tiago teve lá, o envolvimento da comunidade local e dos stakeholders locais, a participação lá é muito importante. Um ponto, um ponto, dois pontos importantes, que é referente à questão ambiental, o programa é muito importante, a eficiência energética é o de menor emissão, então talvez um ponto a ser considerado é que cada ação dessa tivesse também o balanço de emissão, de redução de emissão, que cada um dos vencedores possibilitasse, não apenas junto com a medição e verificação, o balanço positivo de redução de emissões. Acho que isso é muito importante, já que a eficiência energética está envolvida com o compromisso nacional de redução de emissões. e só para ilustrar, está sendo colocado como R$ 1.200 por megawatt-hora a CVU, só que o que está na CDE, na verdade, é quase R$ 2.600, porque também, no caso de Roraima, tem a questão do aluguel dos equipamentos que ficam à disposição para a geração tão dependente da Venezuela. Então, qualquer custo que a gente consiga reduzir através da eficiência é muito importante lá. Eu queria agradecer e parabenizar mais uma vez o Tiago e toda a equipe, as duas superintendências envolvidas e toda a equipe, que eu sei que não foi pouca gente envolvida nesse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Bem, esse era o nosso último expositor e também a gente alcançou já o limite do nosso tempo. Então, eu pergunto se o Ailson e o Júlio querem fazer algum comentário final ou se a gente pode caminhar para o almoço. Eu queria, eu espalhava aqui do Lucas, lá do Gesão, ele conversando anteriormente, ele lançou uma ideia de um projeto do outro na área de não ter exatamente a medição inteligente, medidores inteligentes. Acho que é uma excelente ideia que você estava conversando anteriormente, né, na Linde, que aí sim a gente teria como fazer uma medição aí da curva de carga de cada consumidor e ter o máximo de informações do ponto de vista de como atuar efetivamente nesses consumidores. Eu acho que é uma excelente ideia, Lucas, e a gente vai pensar exatamente nessa possibilidade e principalmente considerando que tem vários concessionários interessados em fazer esses projetos, então, acho que pode ser bem facilitado esse trabalho. Eu acho que essa observação foi excelente aí e outros também que apresentaram muitas excelentes contribuições para o aprimoramento do processo. Eu só quero agradecer a presença de todos aqui e as valorosas discussões de todos vocês e outros que ainda também participaram de discussão e que não estão aqui. Então, essa é a grande alegria que a gente tem de ter um projeto colocado em discussão pública e ter tido tanto um reconhecimento do valor e ter tido tanta discussão útil em torno dele. Só agradecer, então, a vocês por isso. Muito obrigado, Ilson e Júlio. Então, informo aqui, mais uma vez, que oficialmente a consulta pública permanece até o dia 16, que é amanhã, sábado, mas ainda receberemos contribuições até a segunda-feira. E agradecemos, mais uma vez, a presença hoje e ao engajamento daqueles que participaram com a gente desse processo longo, das reuniões no workshop, das nossas consultas por telefone, dizer que esse é um processo que até saiu uma matéria na Andrew Report, que esse é o padrão anel. Queria a gente ter tempo para fazer sempre assim, às vezes acaba vindo as determinações por lei, por decreto, a gente tem que fazer correndo. Mas quando a gente faz da nossa forma, é isso, é com engajamento, é com bastante tranquilidade. Muito obrigado a todos, a todos. Bom dia ainda e bom almoço. Obrigado a todos também. Aplausos. Obrigado.